E no primeiro jogo da temporada, isso no final de fevereiro, o Criciúma conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O time que não disputa o Campeonato Estadual, né, porque está jogando a Série B do... vai jogar em maio, né, a Série B do Campeonato Catarinense, claro, lidou, brigou com a falta de ritmo de jogo, mas pelo menos estava com regulamento embaixo do braço, conseguiu empate em 0x0 e está classificado para a próxima fase. Vamos falar sobre a estreia do Tigre, que logo, logo também começa a sua caminhada na Série B do Brasileiro, aqui no nosso Podcast Sul. Sempre lembrando, curta, compartilhe, dê seu joinha, espalhe para os seus amigos, tem muito conteúdo legal nessa semana, cobertura de Grenal, tem cobertura de Figueirense e Havaí, tem muita coisa legal acontecendo aí neste final de semana, já entrando em reta decisiva de Campeonatos Estaduais e, é claro, você bota lá, acompanha o Podcast Sul e acompanha com a gente. Bom, ontem, no Estádio Laranjão, no Rio de Janeiro, o Criciúma fez o seu primeiro jogo oficial da temporada. Pequeno parênteses, teve uma temporada digna de time europeu, mas é claro que não é por um bom motivo. Acontece que o Criciúma vai disputar a segunda divisão do Campeonato Catarinense, que só começa no mês de maio. Mas isso é um assunto para outro vídeo, até porque o time vai ter que conciliar dois campeonatos simultâneos. A segunda divisão do Catarinense, onde tem a obrigação de conseguir o acesso, junto com a Série B do Brasileiro, que já vai estar em pleno curso. Isso vamos falar mais para frente. Mas nesta estreia oficial, o Criciúma jogou com regulamento e ficou no 0x0 com o Nova Iguaçu, fora de casa. Criciúma conseguiu a classificação para a próxima fase, para enfrentar o vencedor de Goiás e Souza, da Paraíba, que jogam na semana que vem. E o Criciúma vai jogar como visitante. Vai jogar fora de casa, Goiás e Souza vão jogar no dia 1º. Dava para ver claramente na montagem do time, do técnico Cláudio Tencati, que a dificuldade, a falta de ritmo de jogo, era muito flagrante. O time fez jogos treinos, enfrentou o Atlético Paranense, enfrentou o Glória de Vacaria há cerca de 10 dias, por aí, quase 2 semanas. Mas a hora de você pegar a condição de jogo era diferente. Era um time bastante modificado, com estreias, como o caso do Renan Bressan, meio campo do time, que inclusive é da região e que vem para ser o camisa 10 deste time. O Criciúma teve chances, no primeiro tempo teve uma grande oportunidade de fazer 1x0 num gol desperdiçado pelo Rafael Bilu. E essa nova cara do Criciúma, que vai apenas mostrar crescimento. Acho que como primeiro jogo, o medo que se tinha é que o Nova Iguaçu, que não faz um bom campeonato carioca, o medo que se tinha é que o Nova Iguaçu pudesse surpreender. Mas quando o jogo começou, a bola rolou, você viu que o time do Rio de Janeiro não era tudo isso. E aí, o Criciúma tratou de jogar com regulamento embaixo do braço. Teve aí a situação de conseguir fazer gol para vencer a partida, mas esbarrou. Teve problema físico, acho que faltou na questão de arrancada, viu? O jogo não conseguiu fluir bem. Falta muita coisa nessa situação e até acho que o Cláudio Tencati vai acabar tendo dificuldades. Quando a Série B do Brasileiro começar, no mês de abril, injustamente fazer o time conseguir encaixar. O time vai apanhar, acredito, umas quatro ou cinco rodadas, justamente pela falta de ritmo, pela falta de um campeonato estadual, pela falta de jogos oficiais ou falta mesmo de situação de jogo. Mais para 900 torcedores. E, aliás, tem que parabenizar a diretoria do Criciúma, que disponibilizou três ônibus leito para associados, para sócios, que quisessem ir para o Rio de Janeiro. Conseguiu aí um bom número de torcedores que foram aterrir para acompanhar essa partida. O Criciúma, nessa sua estreia na temporada, conseguiu um bom resultado, conseguiu mais um dinheiro. Agora, a situação é diferente, porque possivelmente vai enfrentar o Goiás, time de Série A na próxima fase, jogando fora de casa. Lembrando que o Criciúma, no ano passado, conseguiu até chegar na quarta fase da Copa do Brasil, sem tomar gol. Classificou com empate contra o Marília, classificou depois nos pênaltis e foi classificando aí na base dos empates até ser eliminado. Mas é uma situação que o Criciúma tem, o técnico Cláudio Tenkat, de lidar com a falta de jogos para enfrentar a Série B e depois a segunda divisão do Campeonato Catarinense. O Criciúma que teve como time base Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Wellington e o Marcelo Hermes, lateral que veio do Grêmio. Rômulo, Arilson, o Renan Bressan e o Felipe Matheus. E no ataque, Thiago Marques e Rafael Bilu. Agora o Criciúma espera para saber quem vai enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil. Jogo esse que deve acontecer daqui a duas semanas, já que o Goiás joga no dia primeiro contra o Souza e para definir também uma vaga na segunda fase. Continue com a gente aqui no canal do Podcast Sul. A qualquer momento, mais informações. Tem muita coisa acontecendo no final de semana de clássico em Santa Catalina. Tem clássico no Rio Grande do Sul. Tem a nossa resenha na segunda-feira. Tem entrevista. Tem muita coisa legal. Não perca. Um abraço e a gente volta a qualquer momento.